Música Fala galera, beleza? Bonecos sendo games em mais um vídeo GTA 5 Online Tamo aqui pra mais uma corridinha De espiral Tô aqui agora com o Rafael e com o Jean Ih, fodeu mano Fala pai Muiô, garrafão Ficou legal Ficou legal Não, vai Vai, vai, continua aí Vai, fala um salve pra galera aí Fala galera Pai do Murilo invade a sessão mesmo Quem falou que o boneco saci não tinha pai Vai bobo Aí ó, vai Busca meio Dois metros de areia Fala Fala O louco, o Jean O Jean me fodeu velho O Jean tem que fodeu o Bodos, não eu Pai do Caralho Toma, vai ficar esperto Nossa, fiquei com medo de meio atrás Primeiro disparou Foi embora Ah, que eu tô em segundo Eu fodei Eu fodei muito aqui É O louco, velho Cara pra sor... É cabeça, tá querendo me acertar, hein Viado O que eu tô aqui na frente O que eu viado Quem que tá soltando a missa em mim Eu que não, eu sou o Laranjinho Nossa, o cara tá perdidinho, o cara não sabe onde que ele vai Olha lá, agora ele achou, explodi ele também Nossa Nossa, errei, velho Errei de novo O Jean, achou um caminho aí, já? O que? Não, tô indo certinho, mano Só o cara que tá soltando o missa aqui Ainda bem que eu escapei Esse aqui era o C, mano Nossa, errei de novo, velho Caralho O que é que tá acertando o mim, velho O Jean, você tem que raspar o contorno aqui É, é mero sei não, mano É alguém que tá soltando o missa aí Ah, o Boto tá na minha frente, ó O Boto não conseguiu uma vez ainda, velho Nossa, ele tá zique, hein Você tá indo certinho aqui? Tô Ah, mano Caralho Que burrice, cara Eu, enfim, não entrei uma vez ainda no R-Ride ainda Eita Filho da puta Nossa, quase consegui, cabeça Fui, tá no meio, cabeça Ah, mano Não consigo nem entrar no bagulho, velho Que caralho Nem uma vez Burrice Olha lá, velho Não entro Não consigo parar no Boto Boto, você conseguiu? Boto, já Boto, você tá zica mesmo, hein, Boto Você é o bichão mesmo, hein, doido É o bichão Nossa, o que que é isso Cabeça, o babuí você tem que ir na beirada, ele vai dar uma piruleta pra entrar no bagulho, ó É É, ué O problema é essa piruleta, eu não tô acertando ela, mas nem é fudendo, ó Eita, porra Olha lá Eita, é um carinha aqui que toda hora tá trombando em mim, mano Toma Opa, até que enfim consegui entrar uma Vamos acertar o carro aqui Vamos acertar o carro aqui Eita, burrice, cara Conseguiu, cabeça Que jeito Tô nem acertando o Warlord aqui Tá brincando, mano Não entrei uma vez nele ainda Acredito Cadê o Boto, que o Boto sumiu? O Boto só concentrado ali Ah, mano, não, 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 para, 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 para Nossa, não acredito nisso Eita, mano Caralho Conseguiu, moleque? Não, ainda não Quem é aquele cuzão que tá lá embaixo, lá? Mano, tem um caralho aqui, me acertando, um caralho me acertando, um caralho me acertando, um vício aqui do da hora, mano Nossa, eu tô perdidinho aqui, tô em último Vira carro, desgrava, o carro não vira, mano Eita, porra Eita, porra Não, eu fui Eu fiz a giratória, um cão pedestre passou na frente Mano, mas alguém conseguiu, ó É o Lopes Ixi, ó, um passou por cima de mim, conseguiu Ah, eu tô mal no cu Ah, eu tenho certeza que esse cara roubou, mano, que tá em primeiro aí agora Ele não fez isso aí, não, mano Ah, ele tá ali embaixo Ele tá ali embaixo roubando, ó É, eu tenho certeza que ele não fez Cusão Tá roubando? Como assim, mano? Tá roubando, pilantra, aqui Eu sou ladrão, rapaz, eu não gosto de trabalhar, não, eu sou ladrão Vai lá, rouba mesmo Conseguiu ainda? É, e tá aqui embaixo de mim, aqui, ó Tá, aê, viado Conseguiu, cabeça? Consegui Primeiro eu consegui O outro deixou umas minas aqui de presente pra mim Olha lá É engraçado que o que tá em primeiro aí comigo aqui disputando aqui não passou em nenhuma, né Agora eu sei que tá passando nelas É um caralho Olha lá os caras aqui, mano Tomar no cu, velho Os caras é muito cuzão, mano Fica atrapalhando os outros, velho Que bosta O cara lixo, velho Mano, não tô conseguindo nem subir na bagulha, mano Ó, já arrasta no container da esquerda, aí ele vai te jogar pro da direita automático, aí ele vai entrar Não, não desgrava, não Não desgrava, não Cheguei Cheguei Ladrão 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 Não, fui, tá na metade da rampona lá na frente Só consigo te ver na que eu acabar aqui Você conseguiu Uma volta já E o Bolt também Já Olha lá, de novo, velho Filha da puta, mano Ah não, mano Corridinha difícil, é essa, hein Ah, mano, olha isso aqui, mano Cara chato, velho Nossa, mano Os caras não deixam fazer mais, velho Foda, viu Foi eu que te rodei agora Boa, já, deixa não Descontei mesmo, Bode Carai, mano Pronto Acabei Ô, Bode, te rodei uma só, Bode Oi Eu te rodei uma só Olha lá, você fica deixando o Murilo ganhar Toda vez é a mesma gosta Eu passo o primeiro, me foda ali no final Ali, e ele consegue passar Que que é isso, gente? Tá morrendo aí, ó O cara tá morrendo ali Nossa, eu rasguei, velho Acabou, Bode? Acabei, né? Era pra eu ter ganhado, né? Era, trouxe certinho Eu se fodi de novo Muita sorte Só um pouquinho Só um pouquinho Um pouquinho Nada Um exagero Então, galera Isso aí foi mais um vídeo GTA 5 Online Mais uma vez o Jean vai tomar a ANC Já tá acostumando já A não completar nenhuma corrida O que que você tem pra falar aí, Jean? Na corrida Empolgante Olha, os caras zoam mesmo, hein? Dá um tchau pra galera aí O Bode e o Rafael O Bode e o Rafael mesmo, cara aí Nossa O Bode e o Jean Falou, pilantra Falou, abraço aí O boneco que está sendo games Agradece Até a próxima Falou